Bom dia! Como vão vocês do lado daí? Espero que bem. Para quem não me conhece, me chamo Maria e hoje eu estou onde? Eu vou restaurar essa estante. Ela tá um pouco... Como eu vou dizer, molhou por causa que eu gosto de pôr plantas nela. E ela molhou, daí eu enferrujou um pouco e eu tenho que lixar ela e daí pintar. E eu escuto e já não aguentei. Já passei um pouquinho de verde aqui, né? Para ver como é que vai ficar o verde, a cor, o tom. E agora eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês a estante. E assim está a estante, precisando de um reparo mesmo, porque está bem... Ele tem que lixar bastante. Ali também. Ali em cima está melhor, não precisa lixar. Já está lixada. Lixei. Ai, ai... Cansa os pulso, mas lixei. Está lixado, agora é só limpar e pintar. Esse aqui é o tom de verde que eu escolhi para pintar. Pode que tenha um barulho de fundo, porque tem um negócio aqui perto de reciclagem e daí tem barulho. Só que se eu for depender de barulho, eu não gravo vídeo. Então vamos com o barulho de fundo mesmo. Isso que eu levantei se apiora hoje, eu levantei mais cedo para me organizar para fazer o vídeo. Para não ter barulho. E era oito horas, já tinha barulho. Então não... Olha só o nome da cor. É verde folha. Daí tem o código ali. E é da Suvinil. Eu não estou ganhando nada na empresa. Para fazer merchandise, para fazer propaganda, mas... Olha só, dez anos de garantia. Não descasca, vamos ver. Pintura, vai ver acabamento uniforme. Espere menos entre as demãos. Aqui na tampa diz assim, olha... Agilize seu trabalho. Pode aplicar a próxima de mão, depois de 45 minutos, mesmo que a pintura ainda esteja úmida. Então vamos lá, mãos à obra. Aqui já estou com a tinta na bandeja. Aqui esse rolo que eu comprei para pintar, porque ele é para superfícies lisas. Esse rolinho eu comprei. Dei aqui o água-rasco, que não pode faltar, para tinta de esmalte. Dei aqui o recipiente também, para pôr o água-rasco, para limpar o pincel. E vamos à pintura. Aqui está a primeira demanda da estante. Depois eu tenho que dar uma lixadinha para tirar uns pinguinhos que fica. E eu pintei até embaixo das prateleiras. Depois eu tenho que passar mais uma de mão. Eu vou ver se eu passo uma de mão. Olha como ficou a primeira de mão. Eu tenho que dar uma lixadinha para sair esses pinguinhos que ficou. Mas o verde é lindo. Ele ficou um pouco manchado ainda, por causa que ele estava bem enferrujado. Mas está bom. Eu vou passar umas duas, três de mão de tinta. Está bom. Vai ficar lindo. Tem que ter paciência, né? Mas fica lindo. Agora já estou dando a segunda de mão de tinta. Olha só como está bonito já. Já está lindo. Ela ficou uns gruminhos ali, ali, embaixo. Nessas prateleiras de baixo ficou uns gruminhos, não sei porquê. Mas dá para ver que ficou bonito. Está bonito. Aqui, dá para ver, né? Aqui está com a primeira de mão ainda. Dá para ver, né? Que ficou umas partes e meia ainda. Falta cobrir. E aqui em cima também falta a segunda de mão ainda. Vocês podem ver que a primeira de mão já tapou bastante. Essa tinta é boa mesmo. Muito boa. Deu. Estou passando a segunda de mão. Aí depois... Aqui dá para ver mais pertinho, né? Que falta a segunda de mão. E... Daí eu, quando terminar a segunda de mão, daí eu vou ver se vai ser preciso uma terceira de mão. Mas daí eu vou ver. Daí eu gravo. Mas já está linda. Depois que estiver pronta mesmo, aí eu vou pôr ela bem encostada na parede e vou pôr decoração ali para mostrar para vocês como vale a pena restaurar o que a gente tem em casa. Eu poderia até ter mandado pintar porque tem uma funilaria aqui perto de casa tem onde faz calha e portão. Todas essas coisas de metal, de ferro. E eu poderia até ter levado lá para pintar com a maquininha, que é a Lenspray. Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo como é que a gente mesmo pode restaurar os móveis em casa a baixo custo? Olá! Ontem eu pintei a estante, daí hoje fui armar os cabelos. Ai... E tinha barulho aqui mais cedo, ali da reciclar. Mais cedo aqui. Não pude gravar mais cedo o vídeo, mas estamos aqui gravando agora. Eu estou me sentindo de cabelo pintado, escovado. Mas o que eu quero mostrar hoje aqui é o... a estante bem pintadinha já com umas flores e... eu compro a flor aqui. E eu vou virar a câmera agora para vocês verem bem como ficou. Olha só a estante. Eu pintei ela para... ela... para mim servir de apoio, para mim pôr os vasos de flor. e aqui é o meu material de... de jardinagem. Aqui eu coloquei o banquinho aqui só para dar charme essa flor aqui que foi eu que fiz. De crochê. Só para dar um charme. Um banquinho. Esse crochê ele foi o que eu fiz também. E aqui... está a canela para quando a gente poda algo para pôr para não... para não secar a planta, para não judiar. E aqui é o fertilizante que favorece a coloração das plantas e a coloração... a coloração e a floração. Aqui é o borrifador para molhar as plantas. A luva para lidar nas flores. Aqui mais uma flor num tripé que era de... extintor que esse... que eu tinha extintor na época da loja. Um aspargo. Lindo, lindo. Aqui também para dar um charme. Então esse é o depois da estante que eu passei duas de mão de tinta eu lixei e passei duas de mão. Olha aqui uma flor. Aqui tem mais flor, mais plantas. Aqui tem esse coração de mãe. Eu conheço por coração de mãe, mas tem outro nome, né? Tem o nome científico. Esse aqui eu ganhei de presente da minha tia. E ele estava bem mais comprido, mas daí como ele estava demais, aí eu diminui ele e enterrei o que eu cortei ali embaixo e enterrei aqui e dei para preencher mais o vaso. Aqui uma suculenta com vaso de barro. Eu quero trocar os pratinhos. Por pratinho de barro também para ornar, né? Para combinar. Eu amo vaso de barro. Olha que lindo que fica. Um charme. aqui também outro tipo de suculenta. Lá eu tenho que arrumar melhor ela para pôr mais terra aqui, mais a suculenta que já está aqui no canal em outro vídeo eu plantando ela. E aqui outra planta que anda para lá e para cá. Agora ela vai ficar aqui. Agora ela vai melhorar porque agora ela vai ficar aqui onde não pega solaço e nem tempo, né? Chuva em cima dele. Pega aquela luminosidade. Aqui um e lá tem mais aquela jiboia que está se recuperando porque ela estava no chão. E aqui um aspargo. e então assim ficou o espaço aqui da aqui na varanda. Essa mangueira está ali porque eu rego o jardim com a mangueira ali. um grande beijo no coração e até a próxima. não.